Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Tony Hawk Pro Skater, o remake do 1, hoje no mapa do shopping, jovencinho, espero que vocês estejam gostando, eu tô gostando muito de gravar isso aqui, então espero que vocês estejam gostando de assistir, mas eu preciso muito do feedback de vocês, do like, do joinha, se você não é inscrito, se inscreve, se você é inscrito, compartilha o vídeo, ativa o sininho de notificação, mano, tudo isso me ajuda e faz com que vocês não percam nenhum conteúdo, eu sei que vocês não querem perder, porque, né? Mano, tamo como? Arregaçando o joguinho aqui, certo? Hoje o mapa do shopping é um mapa muito legal, é um dos meus estilos favoritos de mapa, sempre foi no Tony Hawk, porque são mapas 100% lineares, ele tem um fim, resumidamente ele tem um fim, então a gente vai do ponto A ao ponto B, pegando os objetivos, fazendo tudo o que a gente tem que fazer, eu tô aqui jogando meio no foda só pra conversar com vocês, a gente vai fazer aquele progresso, eu vou passar o básico do mapa aí, todas as missões, todas as localizações, aqui tem que pegar uns robôs, tem que quebrar esses mapas, o que você tá vendo? Então a gente vai coisa por coisa e depois a gente tenta fazer tudo numa sequência só, eu acho que esse mapa é tranquilo de fazer em menos de 2 minutos, que é aquele nosso desafiozinho, né? Que é o tempo do que seria fazer a run perfeita Mas enfim, vamos que vamos, vamos lá, objetivos, pontuações altas, certo? Como sempre, combo de 15k, formar skate, coletar 5 robôs, destruir 5 mapas, dar um nose grind gap no grid nervoso e um airwalk gap no salto voador, tá? Esses são os mais difíceis e o encontrar a fita secreta porque é uma questão de caminho de você fazer tudo na primeira tentativa, certo? Bom, eu já vou começar aqui, ó, logo de cara tu vai aqui pro grandezinho, pulou aqui embaixo, nananã, desceu, você já vai ver a letra S aqui no canto, certo? Você não precisa fazer nada, você quer dizer, ah, não quero fazer isso aqui, ó, só vrom, vem pra cá e vrom, vem pra cá e aí você já vai pular nesse corrimãozinho aqui, certo? E já vai pegar, aí o que que é meio osso nesse mapa, assim? Porque muitas coisas vão estar no andar de cima e no andar de baixo Então o que eu recomendo pra você, tipo, você pode fazer, ou você pode chegar até o final, que aí você vai dar um loop no mapa, né? Uma das alternativas Então eu vou fazer, vamos fazer, vamos fazer separadinho Porque uma das alternativas que você tem é de fazer o loop do mapa, porque quando você chega no final você vai ser jogado aqui em cima de novo E os dois minutos são, é tempo suficiente pra, pra fazer tudo que você precisa, tá ligado? Então, mano, meio que é suave até, tá ligado? Já vai treinando no seu airwalk, no meu é diagonal pra direita e botão de grab, né? No caso aqui é o B ou vai ser o bolinha Eu já peguei a letra S, certo? Eu vou ignorar o robô, porque eu vou dar o loop Então a gente vai pegar a letra S Aqui tem o K Aqui tem o robôzinho E o nosso, a nossas, as nossas duas manobras, na verdade, já passaram, certo? Eu não vou pegar os robôs Eu peguei o S, o K, esquece os robôs Vamos pegar só as letras skate, vamos por etapas Certo? Vamos pegar aqui o A Você viu, já é tudo no mesmo caminho, né? S, K, A Ali em cima tem a fita secreta, como vocês podem ver E os mapas vão passando também, mas a gente vai ignorar tudo S, K, A, pegamos Mais um robô no caminho Ignora Não é ainda o robô, eu vou fazer o robô tudo de novo Não precisa se preocupar P E ali na frente o E Skate é muito fácil Não tem segredo Mas por que eu falei, ah, o mapa dá o loop, não sei o que Eu vou mostrar pra vocês, então Peguei o Skate Certo? Quando você chegar no final do mapa Quando você estiver jogando Você vai ter dois minutos pra fazer a missão, né? Vamos chegar no final do mapa aqui Chegando no final do mapa Ele rola um déjà vu E te joga aqui pra cima E você faz tudo de novo, certo? Você já pode começar aqui com o especial Bom, aí vamos por cima Por que a gente vai por cima agora? Porque aqui já tem um dos mapas Aqui vai ter robô Ou seja, tem robô em cima Tem robô embaixo Então assim, você meio que tá preso E tem que fazer as coisas duas vezes, tá ligado? Aí, ah, aqui é o... Bom, robôs Agora eu vou dar restart E vou fazer só os robôs Tá? Vamos um por um Senão é porque aí fica fácil De eu dividir o vídeo também pra vocês E aí vocês, né? Putz, o cara quer procurar só uma informação muito específica Vem e faz Então tá A gente tem o robô aqui embaixo Esse é um dos robôs E o outro robô tá ali dentro Você pode dar a volta Dá tempo, né? De você dar a volta no mapa Ou você pode se jogar aqui, né? E subir por aqui Tá? Também funciona Então eu já peguei um dos robôs ali de baixo Vou pegar agora o robô Ah, aqui se não me engano Você tem que tá ou de special Ou ter uma boa skill de pulo Certo? Beleza Aqui eu vou ignorar as manobras por enquanto Mas é aqui Eu vou manobrar, mas tudo bem O outro robô tá aqui dentro Certo? Quando você pegar ele Essa porta vai abrir Outro robô tá nesse grind aqui da frente Quatro de cinco robôs Saltou E o último robô Como é Obvilion Tá aqui no skate park Não era aqui? Oxe, não Acho que é mais pra frente Pera aí Pera aí Pera aí Oxe, errei Perdi um robô, gente O robô que eu perdi? Ué Perdi um robô Pera aí Ué Gente, eu acabei de fazer essa missão do robô Como assim? Como assim? Como assim eu perdi um robô? Ah, tá aqui, ó Tá aí embaixo Ok Viu? Então é meio foda Na real Qual que é o caminho? Por que eu não sinalho fazer tudo? Você tem dois robôs por baixo Você tem dois robôs por cima Então você tem que pegar o de baixo De cima Fazer a manobra Então o ideal é você calcular essa missão Como sendo duas voltas Tá? Mas tudo bem Então Peguei as letras skate Peguei os robôs Vamos fazer os mapas E vamos fazer as manobras Certo? Mapa Primeiro de tudo Você vai vir aqui por cima Vai pegar esse mapa A manobra é aqui Nozgrind é só pular pra cima E botão de grind Certo? Esse é o corrimão Que você tem que fazer um E a outra manobra é nesse aqui É o Aero Walk Certo? Simples, fácil e rápido A fita secreta vocês já viram 500 vezes Mas tá ali em cima Aqui, já peguei Ah, eu não ia fazer mapa Eu ia fazer mapa ou manobra Já fiz as manobras Mapa agora Foda, né, mano? Porque o mapa é um corredorzão Tá ligado? Mas é o mais gostoso É muito legal E pra fazer tudo Depois vai ser bem bacana Porque a gente vai dar duas voltas e tal Eu não sei se dá pra fazer em uma não Mas tudo bem Tá, agora eu vou fazer Mapas e fita secreta Certo? Então mapa 1 Pulou O caminho quando você fizer por cima Vai ser esse Por quê? Porque você tem que pegar o outro mapa Que tá aqui na frente Certo? O robô tá ali Manobras ali Aqui tá a fita secreta E o mapa logo embaixo dela ali, ó Ih, eu errei a fita secreta Mas tudo bem Vou ficar só pros mapas Essa run Terceiro mapa Quarto e quinto mapa Estarão Debaixo do seu nariz Então não é como se você Pizesse Precisasse Se preocupar, não Os mapas vão estar aqui, ó Feito Avançou O outro mapa Está ali na frente Certo? Mano, o ideal é dar duas voltas só no mapa Acabaram os mapas Certo? Depois a gente vai fazer aquela run Pegando tudo de uma vez só Vamos pra próxima Próxima é a fita secreta Certo? Então Peguei o S Peguei o mapa aqui de cima Peguei um dos robôs Caminho superior Certo? Divida esse mapa em dois caminhos Pra não se perder Primeiro caminho superior E eu errei o salto Beleza Pra ter fole Deixa eu ver se consigo recuperar fácil Acho que é mais fácil vir ali Do Airwalk Tá ligado? Pra pegar essa fita secreta Acho que é o caminho mais fácil Do Airwalk E aí vai ser desenhar rotas Tá ligado? Mas como eu falei O negócio aqui é você fazer duas Uma roda superior E uma roda inferior Ah, e aí, gente? Eu não tô conseguindo pegar aquela ali Será que eu tenho Ah, eu tenho saco especial, né, Patito? Você é burro, Patito? Caralho Pior que eu sempre faço, né? Eu testo Uma vez Aí eu vou lá e faço uma vez Eu falo, ok, aprendi Aí eu... Beleza Então vamos começar o vídeo Aí eu arregaço no vídeo Aí Boa Beleza Eu já devo aprender o caminhozinho É especial Pegar o grind lá em cima Nananã O que mais eu preciso? Ah, preciso fazer... Bom, pontuação, vocês estão ligados? Que é o caminho, mano É um mapa inteiro de grind E manual E é isso que deixa esse mapa ser tão legal Tá ligado? Ó, acabei aqui Já fui pra próxima E segue o baile O que já dá pra fazer pegando tudo, né? Peguei a fita secreta Peguei o skate Peguei o... O robozinho Mano, é isso Vamos arregaçar Vamos arregaçar Vamos tentar fazer tudo em dois minutos Que é o tempo do mapa Aqui é tentar fazer em uma run só Se a gente conseguir Incrível Se não conseguir, filho Aceita Porque o bagulho é louco mesmo Esse mapa aqui não é mais fácil De fazer tudo em dois minutos, não Aqui, ó Já pô Vou fazer... Vou começar o caminho de baixo, certo? Vou começar aqui, ó Só que aí eu vou precisar dar a volta Pra pegar o noz e grind nesse aqui Então... Até dá pra, mano Já que eu já vim pra cá Dá pra emendar o caminho de cima aqui E não se... Puta, mas é que a volta é de todo jeito Não compensa fazer isso não, tá ligado? Porque a real é que eu vou ter que passar aqui de novo Não vai ter muito como fugir disso Então foda-se Então nessa vez eu vou focar aqui na... Na fitinha aqui Certo? Vamos ver se eu consigo Pegar o máximo de coisas possíveis agora Essa etapa aqui vai ser um pouquinho mais fácil Beleza Daria pra eu apelar um pouco mais Mas eu não quero cair Eu quero tentar manter isso aqui O máximo que eu conseguir Beleza Finalizou Segundo looping Agora tá melhor Por quê? Porque a gente tá com... Especial Certo? Eu já vou mandar o caminho de cima Porque eu deixei com o mapa ali pra trás Certo? Agora com especial Todos os saltos vão ser bem mais fáceis Aqui Ai, ai, ai Deu certo ainda Beleza Peguei Peguei os dois mapas Faltou... Ah, faltou o roubo da loja Já me lasquei Trolei Fiz as pontuações Pontuação Faltou o robô Ah, o nose grind Não contou de todo jeito Bom Essas são as duas rotas Vamos tentar mais uma vez Tá ligado? Eu vou tentar, mano Boostar a velocidade Porque eu não vou conseguir pegar especial Nesse movimento aqui Então dane-se Não, mas aí trolei Será que eu consigo mandar um... Uma skillzinha boa aqui? Não, não dá, mano Porque sem especial aqui Seu boneco fica meio lento, né? O que a gente pode aprender Pra tentar puxar esse especial de começo É... Seria fazer alguma coisa aqui Tá ligado? Ah, mano Uma coisa que dá pra fazer, sabe o quê? Dá pra fazer uma forçada assim, ó Boa, foi bom, foi bom Fazer o caminho de baixo antes E, ó Você vê As missões O que mais ferra nessas missões Pra fazer o tempo São os... Os paralelos Tá ligado? Porque, ó Eu tenho... Eu tenho esse E eu tenho... O do outro lado Pra fazer Tá ligado? Ó, e não vai dar Eu fiz o nose grind Mas não vai contar Porque tem que ser Nessa direção, eu acho Ou talvez eu já tenha que pegar Ele inteiro, né? Mas, ó É, mas é aí Aí você tem que fazer o caminho superior Tá ligado? Eu não sei se é melhor Deixar as coisas pra trás Ou fazer duas rotas Que nem eu falei pra vocês Tá ligado? Cara Aqui em... Nossa, velho É que aqui não É que vai ter que fazer duas rotas Por causa da fita São decisões difíceis, né, mano? Caraca Porque o problema São os paralelinhos, mano Ó, peguei aqui embaixo Pei... Vou tentar... Não, mas não adianta Vir pra esse lado Adiantaria mais Eu pegar aquele ali Cruzar Vir pra esse E aí fazer as duas manobras Numa só Tá ligado? E aí por cima Aqui mesmo Ó, eu pulo Mandaria o airwalk Difícil, né, mano? Difícil Eu preciso... Eu acho Talvez se eu melhorar Um pouco as skills Do personagem também Porque querendo ou não Mais um mapa Mais pontos, né? Talvez funcionasse Melhor, mano Mas enfim A gente vai aprender ainda Que a dia vai ter live Só pra gente quebrar Os recordes aí do game É, ligar pelas pontuações E tal Porque senão Eu acho que fica Muito difícil Ah, meu Deus Tinha que ter pego Aquele ali É, mano Esse aqui é o mais difícil Até agora Porque eu tô errando Muito também, né? Talvez eu precisasse Alinhar um pouco Minha build também Tá ligado? Não é o que eu falei, mano A gente vai ter que ir jogando E vai ter que ir ganhando O ponto mesmo Tá ligado? Deixa eu dar uma concentradinha E talvez eu consiga Vamos ver É, mano Fazer tudo numa só É bem difícil Mas é irado, né? É um mapa Mas eu adoro esse mapa Sério Esse é um mapa Que a gente vai brincar muito Em momentos futuros Tá ligado? Eu tô pensando em fazer As lives Man, tem muito mapa Da hora pra brincar Nesse Tony Hawk Além do que a comunidade Vai criar mapa Vai ser incrível, mano Tô louco pra ver os mapas Que vocês criarem E tudo mais, né? Mas enfim Mais um mapinha feito É aquilo, tá ligado? Fazendo uma run só É bem difícil Pelas multi... Mano, pelas caminhos paralelos Tá ligado? Se não são os caminhos paralelos Mano, o bagulho é louco Mas o caminho paralelo Fode o barraco De tal tamanho, né, velho? Porque tipo Você precisa passar por cima E por baixo ao mesmo tempo, mano Tem coisa que não vai dar pra fazer, mano Mas tudo bem A gente ainda vai aprender Porque eu tô ligado Que vai ter como, tá ligado? É só aprender, mano E eu tô errando a direção Tá ligado? Ó, mas eu deixei o mapa pra trás Ali, ó É embaçado, mano É embaçado Mas o mapa é muito gostosinho São os meus favoritos Mano Sem dúvida Os mapas em linha reta São os meus favoritos Tem o do canyon também, né? Eu lembro antigamente De ser meio que corrida Tá ligado? Eu não sei se eles mudaram isso Nesse jogo Porque não fazia nenhum sentido Aquela corrida mesmo Ó, mas você vê A gente dá várias voltas Em dois minutos, né? Então talvez seja O caminho mesmo, mano Eu nem sei o que falta, ó Falta coisa pra cacete, mano Mas é isso Mostramos os caminhos Você tem a opção De fazer tudo de uma No jogo, na final das contas O mais gostoso É você ir explorando, tá ligado? Você achando novos spots e tal E é isso, tá ligado? Ah, eu coloquei a touca Pra ficar com uma cara de skatista também, né? Porque pelo amor de Deus Dá uma diferencinha, né? O esquema acho que é isso mesmo, mano É duas, três runzinhas Se você tiver um personagem bem rápido Com bastante equilíbrio Dá pra ir brain nessa aqui, tá ligado? Sua build aqui vai ter que ser mais focada Em velocidade Ah, é, já puxou o combo já Aqui sua build vai ter que ser velocidade Vai ter que ser É... Grind, equilíbrio E não tanto salto, por exemplo, tá ligado? Apesar de que esse salto aqui Se você não tiver com especial Você não vai conseguir fazer ele, tá? Ah, esse salto aqui é mais chatinho de fazer Então Foca em fazer ele com especialzinho Certo? E é isso, rapaz Vamos que vamos Próximo vídeo, outra outfit pro personagem É nóis, tamo junto Um beijo nas suas bundas E tchau